Oi gente, como vocês estão? Eu sou a Poliana Braga e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer um tour pela minha escrivaninha que vocês sempre me pedem lá no Estudigran, então eu resolvi gravar um vídeo mostrando tudo certinho. A primeira coisa que eu queria falar é que essa escrivaninha aqui, junto com a penteadeira e tudo aqui em cima, eu mandei fazer, eu não comprei em lugar nenhum, eu mandei fazer do jeito que eu queria, com o tanto de gavetas, o tamanho, tudo certinho. Então eu vou começar mostrando daqui e depois pra lá. A primeira coisa é esse umidificador de lua, ele é muito fofo, aqui ele acende a luz, tem três tipos, ele é muito fofo, e aqui sai a água, então ele é uma gracinha. Deixa eu ver, deixa eu ligar. Aqui eu deixo meu notebook da Adele, né, aqui eu deixo uma Nossa Senhora muito fofa. Aí aqui tem uma velhinha, eu não uso muito, até porque eu só tenho ela. Aqui fica as minhas estabilos, não tenho muitas estabilos boas, porque passa muito pro outro lado, né, então assim, eu não uso muito essas estabilos. Aqui eu deixo alguns post-its que eu uso, tá até acabando. Aqui é o que vocês mais me perguntam, que é o meu potinho de caneta preta, né, que eu mais uso e tudo mais. Eu vou mostrar o que eu deixo aqui, como por exemplo essa caneta maravilhosa que é a que eu mais uso, que é a Pilot Pop LoL. Ela é em gel, ela é muito boa mesmo, ó. Eu também deixo essas da Unipin, que eu sou apaixonada em todas as pontas, elas são muito boas. E também tem a Brush, cadê a Brush? Essa aqui, que eu uso muito, 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 a ponta é perfeita. E também tem a cinza, né, que ela também é muito fofa. Tem essa aqui, da Cisgrave, que é uma Brush. Tem Estabilo. Tem uma Brush aqui, da cinza também, da Estabilo. Tem a preta. Tem uma caneta branca, da Uniball. Tem essa Brush Pen, da Lepen Flex. Não tá focando, socorro, aqui. Tem também essa aqui, que eu sou apaixonada. Essa aqui é muito boa, vocês não têm noção. É Pentel Food Touch, eu acho que fala assim, eu sei. E a outra que eu uso muito, 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 é a Pilot G2, que eu sou apaixonada nessa caneta. Também tem essa aqui, que é a Uniball Signo, tudo em gel. A maioria das que eu uso, gente, é em gel, porque eu gosto muito. E as da Unipin, que são as minhas favoritas. Daqui tem esse potinho super fofo, que eu deixo algumas ashtapes que eu uso pro meu bullet journal, meu caderninho de planejamento, né. Então eu deixo algumas aqui, eu vou mostrar pra vocês. algumas, tem vários tipos. Nossa, são muito fofas meus ashtapes. Mas também tem algumas guardadas na gaveta, que eu vou mostrar pra vocês. Daqui tem outro potinho pequeno, que eu deixo alguns post-its, borracha, Rorex, né, corretivo. Tem uma régua aqui, só isso mesmo. Daqui tem duas canecas que vocês amam, essas canecas, vocês acham elas lindas, né. Aqui eu deixo os mercantes que eu mais uso, que é o da Faber-Castell. Tem da Estabilo também, né, Swing Cool. E tem as pontas da Estabilo, as pontas das canetas, de ponta fina da Estabilo. E tem essas aqui da Faber, que é a canetinha vai e vem também. Nessa outra caneca, tem algumas coisas aleatórias. Tem uma tesoura e tem essas canetas divertidas, sabe. Por exemplo, deixa eu puxar pra cá. Essa aqui, ó, são todas diferentes, assim, tá vendo? Do Mickey. São muito fofas, essa aqui é linda também. Então aqui eu deixo mais essas canetas divertidas. Aqui tem um vasinho, muito fofo. E aqui, o mais esperado, as minhas brushes e as canetinhas que eu uso pra fazer título. Então, eu vou começar com essas aqui, que não tem exatamente uma marca, que eu não conheço. Então, é esse aqui. Não uso muito elas, porque a ponta estraga muito fácil. Tem algumas da New Pen, as pastéis. Tem algumas também da Koi. Eu tenho poucas da Koi, porque são caras, mas eu sou apaixonada nelas. Tem também da Estabilo, que são muito boas. A maioria que eu tenho, gente, são avulsas, eu não tenho nenhum kit. Tem essa aqui da Faber-Castell. Tem também da Cis Brush Metallica. Eu acho que eu tenho todas as cores, não sei. Tem da Cis Dual Brush. Essa aqui é aquela que você pega as cores, sabe? Tipo, você coloca a caneta aqui, aí depois você passa ela. Esqueci como que chama. Blender, tem escrito aqui. Ah, trouxa. Tem mais Cis. Tem também toda... Essa aqui é o único kit que eu tenho. Que, na verdade, é a canetinha, né? Da Faber-Castell, de ponta cônica. Eu gosto muito pra fazer título, eu acho muito bom. Às vezes eu acho até melhor do que alguma Brush Pen. É... Eu acho que são essas as marcas que eu tenho aqui, de Brush Pen. São só essas mesmo. As que eu mais gosto, com certeza, é da Koi. E da Estabil, são as minhas preferidas. Vindo aqui pro canto, eu tenho os meus cadernos. Não deixo todos aqui, eu deixo alguns. Tem esse caderno inteligente, do tamanho médio. Muito lindo. Tem o caderno Studies preto, que não tá aparecendo direito aqui. Tem o caderno inteligente preto, universitário. Que é o que eu uso pra tudo. Tem o caderno Studies rosa. No caso, esses são os cadernos que eu mais uso, digamos assim. Então eu deixo eles aqui pra ficar mais fácil. Pra pegar e tudo mais. E também fica fofo aqui. Eu acho muito fofo deixar nesse lugar. Bom, aqui fica a minha televisão, né? E ali eu deixo algumas Polaroids. Que eu tiro com a minha instax. E eu vou mostrar aqui em cima, bem superficialmente mesmo. Que eu deixo todos os meus livros. E a minha impressora. Aqui tem mais livro também. E esses livros aqui eu deixo os que eu estou lendo. Ou então que eu preciso ler. E aqui em cima é só isso mesmo. Eu vou mostrar a cadeira também. Eu nem sei qual que é, gente. Nem vou indicar pra vocês porque eu não gosto dela. Então nem vou falar muito. E agora as gavetas. Na primeira gaveta eu deixo praticamente tudo que eu uso também. Eu vou mostrar aqui um por um. Esse aqui é um organizador semanal. Muito lindo, sério. Eu estou apaixonada, ó. Não usei muito ainda porque eu recebi ele faz pouco tempo. Tem o meu caderninho de planejamento, né? Meu Blut Journal. Tem um caderno inteligente tamanho A5. Que é o meu caderno de redação. Tem esse porta-fichas que eu acho perfeito. Eu amo muito. E tem esse fichário. Muito lindo também. Eu não vou tirar ele, mas ele é a última coisa que está aqui. Daqui eu tenho esse caderninho. Que é praticamente da minha vida. Eu escrevo tudo aqui. Tipo, senha, essas coisas assim. Aqui tem vários adesivos. Que eu deixo jogado aqui. Que eu uso muito também. Eu amo adesivo. Aqui tem esses, tipo, check list, tudo list, sabe? Tem mais de um aqui. Tem meu caderno de matemática. Que é esse peditinho. Tem dois planners. Dessa marca aqui. A Crouch. E tem outro planner. Que é da Cícero. E tem uma pastinha com várias fichas que eu sou apaixonada, né? Então, eu deixo aqui. E é só isso nessa gaveta de caderno. E aqui no canto, eu deixo alguns post-its. E de acordo com o que vai acabando esses daqui, eu vou pegando daqui. Tem meu pendrive, um fone, uma calculadora e um apontador. Só isso nessa gaveta. Ah, e a régua. Na segunda gaveta é um pouquinho bagunçada. Porque eu deixo as canetas que eu não uso muito. Então, aqui tem um estojo com lápis. Tem o meu tripé. E assim, aqui é uma bagunça. Não vou mostrar direito. Porque, tipo, só joga as canetas que eu não uso. Tem grampeador, tem apontador. E aqui é essa necessaire, esse estojinho, né? Muito lindo. Ele é lá da Paper Store. Muitas coisas que eu tô mostrando aqui é de lá. Então, eu tenho cupom de desconto. Se alguém quiser comprar alguma coisa. Esse caderno é de lá. O outro também. Esse caderno rosa inteligente também é de lá. Os post-its. Tudo, gente. As minhas washi tapes. Estabil. Tudo de lá. Se alguém quiser comprar, eu tenho cupom de desconto. Vou deixar aí na tela. Esse estojinho aqui é muito fofo. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu guardo. Calma que com a mão vai ser um pouco difícil. Abrir. Ó, eu tô guardando vários adesivos. Que eu sou apaixonada. Então, eu deixo aqui pra ficar mais fácil. Basicamente, nessa gaveta é isso. Eu não uso ela muito. Na terceira gaveta, eu deixo esse cronograma. Que também é lá da Paper. Que eu tô montando o meu, inclusive. Tem vários aqui. Deixo um monte de adesivo. Isso tudo aqui é adesivo. Que tá dentro daqui também é adesivo. E tem essa caixa aqui com vários washi tapes, clips, essas coisas. Aqui tem mais adesivo. Tem cola. Adesivo. Lápis. Mais adesivo aqui. Então, esse aqui é praticamente de adesivo washi tape. A última gaveta não tem muito a ver com estudos. Mas eu vou mostrar. Eu deixo os meus fios, né? Carregador. Essas coisas. E as minhas caixas. Capinhas. As fotos da Instax. E essas coisas. E a última coisa é que aqui embaixo tem o interpreter da luz. Então, ela fica assim, ó. Deixa eu mostrar de longe aqui pra vocês. Fica muito clarinho. E eu amo essas luzes, ó. Fica bem bonito. Tá vendo? São só duas brancas. Fica lindo. Então, gente. O resto das coisas eu deixo nesse baú aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Tá uma bagunça. Então, assim, não reparem. Abrindo aqui. Meu Deus do céu. Ai, ai. Aqui tem todas as minhas apostilas da escola. Na verdade, não tem todas. Porque tem umas que já tá lá fora, assim. Tem alguns cadernos que eu falei pra vocês que eu não deixo todos ali, né? Então, eu deixo aqui. Fichário. Tem várias revistas. Tem apostilas também. Essas coisas sem Enem. E aqui tem algumas pastas com adesivo, folha do caderno inteligente. E aqui é mais uma baguncinha. Tem o meu estojo que eu levava pra escola, só que não tá tendo aula, né? Tem um lugar de guardar ficha. E tem o meu blood journal do ano passado. E aqui tem rig light. Então, basicamente isso. O baú não é muito importante. Então, foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do tour pela minha escrivaninha. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Ou mandar lá no Estudigran também, que eu vou responder todo mundo. Basicamente é isso. Não tem muita coisa, assim. O que eu mais uso é esse potinho aqui, né? Mesmo. E as minhas brushes. Não tem muito segredo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe um like, por favor. E até o próximo vídeo.